Olá querido telespectador que nos acompanha diariamente, acreditem se quiser. Dois indivíduos foram presos e encaminhados aqui para a Delegacia de Polícia Civil da cidade de Pedreiras na madrugada da última terça-feira. A prisão ocorreu na cidade de Lima Campos. Esses dois são suspeitos de estarem furtando galinhas. Exatamente isso que vocês ouviram. São galinhas, mas não é qualquer galinha. Veja o que disse o delegado responsável pelo caso. A polícia militar foi acionada lá em razão de um furto de dois, duas, dois, um casal de galinhas. Uma galinha e um galo, um frango. E eles conseguiram identificar o suspeito de ter realizado o furto na madrugada e conseguiram apreender um animal vivo e o outro já abatido. Foi conduzido aqui para a delegacia. E como o suspeito já é quanto mais na prática de furto, de invasão de domicílios, e em razão também de, apesar de ser um casal de galinhas, em razão do seu valor, né, que são animais de raça, de matrizes, né, ele foi autuado em flagrante e foi conduzido ao presídio local. Em relação ao segundo envolvido, o que foi que ele chegou a dizer para a polícia? Tanto o suspeito como o indivíduo que foi conduzido com ele nos informaram aqui que foi só um que foi o responsável pelo furto, que o outro não tinha nada a ver, que estava no local errado, no momento errado. Então foi ouvido e liberado. Somente o suspeito que realmente temos elementos e que foi o mesmo que invadiu o imóvel lá e subtraiu os animais, né, somente este que foi autuado em flagrante. Esse indivíduo já responde a algum procedimento aqui na delegacia? Sim, sim, bastante conhecido lá na cidade de Lima Campos, por invadir residências, né, invadir imóveis e subtrair o que encontra. E aí por essa razão, nós, e em razão também do valor dos animais, ele foi autuado em flagrante e agora se encontra à disposição do judiciário. Esse crime é afiançável? Não, tendo em vista que foi um furto qualificado, né, e se encontra à disposição do judiciário, como ele já tem outros procedimentos em andamento, né, inclusive em um dos procedimentos lá ele foi posto em liberdade, mas o judiciário colocou restrições, né, para que, restrição de locomoção, né, de comparecimento ao juízo, e em razão de toda essa situação, ele vai, o flagrante dele vai ser avaliado pelo judiciário, né, e que logo, logo vai ser decidido o seu caminho, né, o que vai acontecer com ele. Se vai ser posto em liberdade ou se vai permanecer preso.